Bom dia, bom dia, tá mais ou menos assim, só uma parte aqui, mas ali pra cima tem umas 50, 60 Kombis, mais ou menos. Barraca, caro, van, lá pra baixo também. Quando era só um menino, eu aprendi a viver. Ao ver meu pai lutando, ver-me trabalhando e sempre me ensinando a crescer. Seu exemplo foi uma rocha que ficou em meu ser. Meu pensar, a personalidade, a integridade. E quando fala do céu, quando fala de Cristo, há uma glória em seu olhar que consegue iluminar as janelas do meu ser. Quando fala da família, da jornada de sua vida, cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. O tempo foi se passando. Entrego arrumei e me mudei. Mundo e seus encantos, eu quis me aventurar. E as luzes excitantes eu busquei. Várias vozes em meus ouvidos. Tentavam ensinar-me aonde ir. Mas meu pai me chamando foi me levantar. E então mostrou minha luz pra eu seguir. E quando fala do céu, quando fala do céu, quando fala de Cristo, há uma glória em seu olhar que consegue iluminar as janelas do meu ser. Quando fala da família, da jornada de sua vida, cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. Cresce um sentimento em mim que me inspira a ser assim, tendo amor em meu viver. do céu currently do céu, então acho isso pra aquelas vão ficar. o tipo e ativo a anda trabalhar em que me impedir. Elvis funcionava esta noite